Imagina, carona! Que arrebolamento é isso aí, seus cafifentos? Nós estamos trazendo o corpo numa boa, coroa! E o padrão não quer entrar nessa, não, senhor? Você pensa que eu sou o quê, senhor deleiteiro? Quer que eu seja chamado de vampiro bicha? Aposto que você não saiba, como é que desliga isso? Como é que desliga isso, carona? Como é que você desvinhou? Não adianta explicar que você não vai entender. É a pena que o padrão não gosta do rock. Nem é que eu não gosto. Gostar nem tem que eu gosto. É que eu não estou com vontade. Eu já participei de um festival e fiz um rock ferraleiro. Metaleiro? Esse foi o seu. O meu ferraleiro, cara, tudo que era vampiro ferrado, fiz um rock, chamava, arrombei a porta e fuzilei a moça. É a pós que o padrão tirou o primeiro lugar. Eu só não tirei com a lua que eu cheguei nervoso na hora de cantar e em vez de cantar, arrombei a porta e fuzilei a moça, eu cantei que fuzilei a porta e ia... Ah, vampiro brasileiro. Cuidado você, hein, cacete. Eu vou lhe pichar mais lição. Tomara que você leva a Luisa Brunet pro motel e na hora agar o dente amoleça. Hehehehe. Quem virou o ralhão? Quem ligou o ralhão? Eu não, padrão. Ei, Kizun. Liga aí aqueles teus olhos vermelhos pra ver quem tá aí que tá falando de nós. Pô, tio, que barato. É o Barão Vermelho. É? Que hora que é, Calonga? É minha noite em bonde, padrão. Pois eles que se atrevem a me baronear e a me ver e meiar depois das doze padaladas noturnicas. E se eles debochadão, minha vingança será maligna. E aí, como é que tá? Tudo bem? E aí, Bia? E aí? Ih, a mesa é meio complicada. E aí, Bia? Eu quero saber o que é? O que é que vocês querem? Pô, a gente queria que se gravasse o rock e roll dá pesada pra gente. E eu? E eu. Rock e roll? Rock e roll? Rock e roll. E aí, Calongas? Nossa, como é que é? O rock do Vampiro Careta. A gente canta e você só diz, é eu. Fácil, né? Ah, a espada de fora é fácil. É, padrão. É eu o que eu tenho que dizer. É, vamos experimentar. Você quer ver como é que é? Legal, olha só. Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três, quatro. Não é de nada, só dando furo. Nela qualquer jogada é feio burrido. Tchum, 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 tchum. Coelho só na teta. Quem é esse que vampiro careta? Tchum, tchum, tchum. É eu. É eu, Chibal. É vocês, seus cafeixinhos. Vocês estão debochando eu. Eu tenho poder se eu balangar minha capa. Nunca mais o rock do vocês toca na...